Já de volta ao vivo, o senhor está na hora e esse é o bloco onde a gente recebe os candidatos à Prefeitura e Vice-Prefeitura de Manaus. E hoje, pelo último, a gente recebe Marcelo Ramos do PT e Luiz Castro do PDT. Está no ar e essa dupla. E o meu parceiro de todos os dias está aqui comigo para comandar junto comigo essa grande conversa. Davis Cavalcante, boa noite. Bem, Brunoso, boa noite. Boa noite para quem nos acompanha. Já conheço bem os dois que estão aqui. Um é triatleta e o outro é biatleta. É a nossa dupla de hoje. É verdade. A gente já começa falando aqui, já abrindo 15 minutos de conversa corrida e um minuto para as considerações finais do candidato a prefeito. Marcelo Ramos do PT, Luiz Castro do PDT. Por que Luiz? Luiz, por que Marcelo? Uma palavra. Acho que primeiro, a minha aliança com Luiz, ela não é uma aliança conjuntural eleitoral. Ela é uma aliança de princípios, de valores, de crenças, de desejo de servir a Manaus. Nós atuamos juntos como deputado estadual, já tínhamos muita identidade de probidade com a coisa pública, de transparência, de respeito à sociedade civil organizada. Então, é mais um encontro do que uma aliança eleitoral e um encontro a bem do futuro da cidade de Manaus. Eu estou muito feliz de caminhar com o Luiz ao meu lado e muito entusiasmado com a ideia de construir a Manaus do futuro, aproveitando a sabedoria, a experiência e a lealdade do Luiz. Luiz. Bom, da minha parte, é isso que o Marcelo falou e mais o sentimento de que Manaus precisa de uma renovação verdadeira. A nossa política precisa de um novo caminho, de um novo momento. E eu vejo no Marcelo as qualidades desse líder político que é capaz de ver o futuro, enxergar estrategicamente o papel de Manaus no futuro dentro da Amazônia Ocidental, dentro do mundo, uma região tão importante, precisa de um prefeito capaz de enfrentar os desafios, de inserir Manaus no contexto contemporâneo e, principalmente, de buscar e efetivar soluções com a capacidade que ele demonstrou ao longo da sua vida e, em especial, no seu mandato de deputado federal, além da nossa amizade e da nossa lealdade recíproca. Essa pergunta é para vocês dois, tá? A campanha de vocês tem evitado uma polarização direta, embora critiquem a atual gestão do Estado e do município. No entanto, a rejeição ao PT aqui em Manaus permanece alta. Vocês acreditam que a escolha de siglas mais centrais, em vez de uma ligação direta ao PT, podemos reduzir essa resistência? Como vocês avaliam esse impacto de figuras como o Davi Almeida e o Wilson Lima nesse cenário eleitoral? Eu acho que, primeiro, é incontestável o escandaloso uso das duas máquinas públicas, tanto da máquina da prefeitura como da máquina do governo do Estado, a favor das suas candidaturas. Mas a eleição, ela nos permite chamar as pessoas a uma reflexão. Não é o PT, não é o Lula o responsável pela fila na porta da UBS, é o Davi. Não é o PT, não é o Lula responsável pela fila do CISREG que nunca chega o exame, nunca chega a cirurgia, nunca chega a consulta com o médico especialista. É o Roberto Cidade com o governador. Não é o PT e o Lula o responsável pelo aumento do IPVA, é o Davi. Não é o PT e o Lula o responsável pelo aumento do ICMS e do IPTU. Desculpa, IPTU, Davi, IPVA e ICMS, o Roberto Cidade com o Wilson Lima. Então, eles têm trazido o atraso para a nossa cidade. Enquanto isso, o presidente Lula só fez o bem para a nossa cidade. Tudo que existe de legado, de infraestrutura física e social nessa cidade é legado dos governos do presidente Lula. Ponte, arena, ampliação do aeroporto, Proama, Viver Melhor, Prozamin, Bolsa Família, ProUni, Pé de Meia. Então, as pessoas podem até ter preconceito estabelecido por conta de uma grande campanha que foi feita contra o PT e contra o presidente Lula, mas elas não podem deixar de reconhecer o quanto que o presidente Lula fez o bem por essa cidade. Luiz? Bom, eu endosso as palavras do Marcelo. O PDT não é um partido automaticamente alinhado com o PT, mas nós estamos no campo progressista. E o que nós observamos em Manaus e no Amazonas de forma geral é o campo retrógrado. Eu costumo dizer que a nossa política, a nossa gestão pública ainda está no século passado, não chegou no século XXI. Para nós, o mais importante é estar aliado com uma proposta firme, de mudança, verdadeira, de renovação. E entendendo que entre Lula e o ex-presidente, não há dúvida nenhuma de que o Lula fez muito por Manaus e o ex-presidente nada fez. Mas agora não está em jogo Lula e Bolsonaro, está em jogo quem é o mais competente, o mais comprometido, o mais preparado. E eu tenho certeza que é o Marcelo e assim eu espero que a população tenha a mesma convicção. Marcelo, eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito importante. Você já atuou nessa área que a segurança pública conhece bem e a gente tem visto aí crescer principalmente o avanço do tráfico de drogas, da criminalidade, principalmente nos bairros mais periféricos da nossa cidade. E a população, além de ficar com medo, muitas vezes se cala e isso tem atrapalhado inclusive o próprio processo eleitoral aqui na cidade de Manaus. A gente sabe que a segurança pública é uma competência do Estado. Mas como na sua gestão, na gestão sua e do Luiz Castro, é possível pelo menos diminuir os impactos do crime organizado na nossa cidade e a Prefeitura poder auxiliar o Estado nessa questão? Olha, é muito importante a sua pergunta e é importante a gente conversar com sinceridade com as pessoas. Com você que está sofrendo, em especial nos bairros mais periféricos, muitas vezes controlados pelo crime organizado. A responsabilidade de combater o crime organizado, de combater o tráfico de drogas é do governo do Estado. Porque só ele tem polícia militar e só ele tem polícia civil. Mas a Prefeitura pode dar uma parcela de contribuição subsidiária a essa responsabilidade. Por exemplo, no nosso plano de governo, nós vamos voltar o vigilante na porta das escolas. E com isso nós vamos impedir que os traficantes acessem as escolas da rede pública municipal. Nós vamos colocar a guarda municipal nos terminais de ônibus, nas linhas de ônibus mais perigosas. Nós vamos iluminar a cidade. Nós vamos recuperar as praças dos bairros, iluminar, organizar o comércio, fazer atividade cultural e com isso devolver as praças às pessoas e às famílias que moram nos bairros mais afastados da cidade de Manaus. E isso é contribuir com a política de segurança pública. Agora, é incômodo você ouvir o candidato do governador criticar a segurança pública como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele é o candidato do governador, o presidente da Assembleia e, como diz o ditado popular, não deu um pio durante esses últimos seis anos para denunciar que o governo do Estado tem falhado no seu dever de proteger a população manauara. Luiz Castro, uma pergunta também. Acredito que você tem experiência para responder isso, como secretário que já foi, como legislador que já foi. O centro de Manaus, sempre há uma crítica que se faz ao centro, afirmar que ele está abandonado, afirmar que existem problemas lá, como é o caso dos estacionamentos como Zona Azul, e o crescente aumento, por exemplo, dos flanelinhas, que a população sempre reclama da abordagem e da forma, como muitas vezes o motorista ou quem vai ao centro de Manaus é abordado e outros problemas estruturais. Na gestão de vocês, como é que vocês pretendem resgatar o centro da cidade de Manaus, garantindo uma melhor experiência para os motoristas e também para quem mora aqui na cidade? Bom, primeiramente, tem que entender o centro como um grande potencial para Manaus, potencial turístico, econômico, social. E o Marcelo e eu observamos com clareza que o centro, até hoje, não foi alvo de um verdadeiro projeto de redinamização, de reorganização, para que ele possa voltar a ser, de fato, o centro da cidade, no sentido cultural, no sentido econômico, o patrimônio arquitetônico. O Marcelo é parceiro do governo federal, do presidente Lula, vai trazer muitos recursos para recuperar o patrimônio histórico arquitetônico, que é importantíssimo para atrair o turismo. Irmos muito além da Praça São Sebastião, as praças do centro precisam todas ser revitalizadas, trazer cultura, isso que o Marcelo falou, iluminar as praças, trazer pontos de cultura, artistas, fazer com que o centro da cidade se revigore, e a atividade econômica também seja apoiada e, ao mesmo tempo, aumentar a habitabilidade, colocar mais pessoas morando no centro, já há projetos do governo federal, que a gente possa adensar a população do centro e fazer com que o centro tenha, portanto, uma demografia mais condizente com a sua capacidade de comercialização, de comércio e de ocupação nas habitações. Então, tem muita coisa para fazer no centro, mas uma coisa que o Marcelo colocou logo de pronto. tem que ter zeladoria, tem que ter gerenciamento, tem que ter prefeitura, prefeito, que, de fato, gerencie o centro, faça com que o centro seja mais bem cuidado. Falar aqui com o Marcelo Ramos, candidato. A sua ida para o PT, ela é uma lealdade realmente estrita com o presidente Lula. Diante da sua trajetória política, variada, passando por diferentes espectros ideológicos, como sua gestão à frente da Prefeitura de Manaus, vai refletir aí essa mudança? O senhor vai adotar aí um caminho mais assistencialista? Ou planeja aí aplicar uma gestão mais enxuta, típica de governos de direito? Olha, veja só, eu acho que você diminuir a administração pública e o mundo moderno, entre direita e esquerda, é um equívoco. Vamos lá, o orçamento público, ele é um subproduto da iniciativa privada. O Estado, a Prefeitura não gera riqueza. Quem gera riqueza é o comércio, a indústria, é a atividade privada. O papel da Prefeitura é criar um bom ambiente de negócios, para que a atividade privada possa desenvolver e, com isso, você tenha orçamento público. E, com orçamento público, você consiga atender às demandas sociais mais urgentes, saúde, educação, infraestrutura. Isso não é ser nem de esquerda nem de direito, isso é ser moderno, isso é ser responsável com o futuro da cidade. Então, eu sou um homem progressista do campo democrático, a minha trajetória nunca se afastou disso, independente do partido que eu estivesse filiado, mas eu vou ser prefeito de Manaus e não prefeito só de quem é de esquerda ou de quem é de direita. Nós vamos cuidar de todos e cuidar da cidade e apontar um futuro para a nossa cidade, porque há um sentimento de frustração imensa. Toda eleição é um renovar de esperanças e toda eleição a gente se frustra porque a cidade só anda para trás e para o lado. Chegou a hora de Manaus virar essa página, começar a andar para frente e construir o seu futuro. Se isso é ser de esquerda ou de direita, eu não sei. Eu acho que é ser progressista, democrático, que é o que eu sou em toda a minha trajetória e o Luiz também. Luiz, com a sua experiência como deputado e secretário de Educação no governo, qual será o seu papel como vice-prefeito? O senhor pretende aí ser um articulador político ativo ou vai seguir a tradição de vices que assumem secretarias estratégicas? Qual seria a sua prioridade ocupante, Ricardo? Bom, eu entendo que o vice-prefeito precisa exercer uma complementariedade com o prefeito. na articulação política, na fiscalização das secretarias. Eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma ambição de ser secretário municipal. Não porque ache isso menor, mas acho que posso colaborar muito mais com o Marcelo nesse processo de integração, de organização e de planejamento estratégico. Então, eu pretendo colaborar com ele. Tem áreas onde eu tenho uma afinidade maior, como a área de meio ambiente, a área social, a educação e a saúde. São áreas em que a gente vai estar ali de olho para ajudar o prefeito a que as coisas que são combinadas, elas se efetivem. Não que a gente tenha uma gestão de faz de conta como é atual. Tem uma gestão de verdade, uma gestão contemporânea, moderna e eficiente. Gente, a palavra eficiência, a palavra eficácia não são atributos da direita nem da esquerda. São atributos de uma boa administração. E é isso que o Marcelo vem propondo, vem assumindo o compromisso e eu junto com ele. Eu acho que é importante dizer que nós estamos aqui ao lado de um homem que foi prefeito duas vezes, que foi cinco vezes deputado estadual, que foi secretário de Estado de Produção, que foi secretário de Estado de Educação. Então, a experiência do Luiz, ela vai ser fundamental para que a gente acerte mais na nossa gestão. Eu ia perguntar justamente isso, porque vocês dois são muito experientes. Tem uma carreira política longa no Estado, com vários cargos importantes. E eu já achei um avanço a esquerda se unir em torno da candidatura de vocês, algo que é sempre complicado aqui em Manaus. Mas algumas figuras ficaram ausentes, ou por estratégia, ou por uma decisão interna. Uma delas, que sempre é questionada, é o Sinésio Campos, que é o diretor, dirigente estadual do PT, e o PSB, que acabou indo para o lado do Roberto Cidade. Essas alianças com o palanque muito mais à direita, que é a esquerda, e a ausência do Sinésio, não pesam um pouco dentro da campanha de vocês? Ou não? É apenas uma decisão mesmo interna do partido? Eu acho que eleitoralmente não tem relevância nenhuma. Como alguns não apareceram, muitos outros que a gente não imaginava estiveram junto conosco. Duvidavam que a gente ia unir o PT, e o PT está unido. Duvidaram que o pessoal e a rede iam ficar conosco, e estão conosco. Duvidaram que o PDT ia ficar conosco, e estão conosco. Eu acho que pela primeira vez a gente está construindo o embrião de uma aliança que não é simplesmente dessa eleição de um campo progressista na cidade de Manaus. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta, agora vem na sua área. Meio ambiente. A gente viu aí como é que estão as questões das queimadas. A questão também aqui em Manaus, nós temos uma das piores capitais em arborização do país. Na gestão de vocês, como é que vocês pretendem resgatar a questão ambiental na cidade de Manaus? Trazer melhorias, principalmente, diante desses impactos que a gente teve na seca, e também nos eventos climáticos mais severos que podem atingir aqui a cidade. Pois é, em tempo de mudança climática profunda, a gestão do município de Manaus precisa, de fato, enfrentar esses desafios, que são desafios que são integrados. Um deles, o mais importante, é o da arborização. Talvez não mais o importante do ponto de vista imediato, mas do ponto de vista de qualidade de vida da população. Outra é dos igarapés. Nós temos a questão da reciclagem, diminuir o impacto do lixo na nossa cidade em cima dos aterros, mudar, de fato, o destino do lixo para o aterro sanitário, do resíduo para o aterro sanitário. Enfim, uma composição de ações, fortalecendo, inclusive, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Está certo. Para a gente encerrar, 20 segundos. Marcelo Ramos, é bom nisso que eu sei. Trânsito de Manaus matando. Tem muita coisa para ser feita? Primeiro, tem que enfrentar o transporte coletivo, dobrando a velocidade média da frota, com corredor exclusivo, obra de infraestrutura, sinalização inteligente, embarque de tecnologia. Segundo, tem que cumprir a lei e tirar carreta de grande porte no horário de pico, nas vias principais. E, no mais, tem que voltar os guardas de trânsito, os agentes de trânsito, para a gente dar respostas rápidas para carro no prego e acidente. Está aí. Um minuto para as considerações finais. Marcelo Ramos, candidato a prefeito de Manaus pelo PT. Um minuto. Nessa eleição, eu e o Luiz ousamos conversar com você sobre esperança. Prestar contas do que eu pude fazer como deputado federal, das emendas que fizeram o prato cheio, que reformaram os CRAs, as UBSs, as policlínicas que vão construir a nova base do SAMU, apresentar propostas efetivas para a mudança da tua vida, o pezinho de meia que vai dar a bolsa, que vai dar o fardamento, que vai dar o material escolar, que vai fazer o exame médico do teu filho no início do ano letivo, para que ele tenha um ano letivo bacana, saudável, possa render. Nós podemos falar também da questão da segurança pública, com guarda municipal em terminar de ônibus e linhas mais perigosas, com o vigilante na porta da escola. Podemos falar da saúde, com a extensão do horário de funcionamento das UBSs, com o médico da família voltando à visita domiciliar, e nós podemos resgatar o legado do presidente Lula. Agora eu quero pedir o seu voto de confiança em Marcelo e Luiz Castro, 13. Tá certo. Obrigado, David Cavalcante, analista político aqui do Grupo Norte de Comunicação. Obrigado ao Luiz Castro, candidato a vice-prefeito pelo PDT, e também a Marcelo Ramos, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PT. E assim a gente encerra a série de entrevistas aos candidatos a prefeitos de Manaus e a vice-prefeitos. Isso a gente espera que a gente tenha te colocado aí a par e muito bem informado. Esse foi e essa dupla.